Presidente da Autoridade do Município Balcau, Olívio Freitas celebra assinatura, contrato, acompanha em RITU, vai a projeto, programa de desenvolvimento integrado municipal, projeto RITUNE, composto, Rússia, construção, Morro, Raleu, Mercado Fon, nomas, construção, Sede Sucunem. Projeto HIRACUNE, gasta, orçamento do americano Rio, ato, situ, at, nolo, res, nem, ato, su, alu, ru, nolo, res, n, lima. O presidente da Autoridade do Balcau afirma entre o projeto RITUNE, projeto, construção, Morro, Raleu, Mercado, Tuanau, o valor do americano Rio, ato, stolo, nen, nolo, res, n, atos, nen, lima, nolo, res, n, tolo, enquanto o projeto nen, selu, kba, construção, Sede Sucunem, o valor entre o americano Rio, nen, nolo, res, n, ida, todo americano Rio, nen, nolo, res, n, rat. Olívio afirma se a moça de anteamento 25, hoje 35% depende da valores do projeto NERACIC. A dolar do mercado, 316 mil, valeu de 50 dólares. E temos 60 mil reais. 60 mil, mas é 60 mil. Diretor Companhia Wainer Unipessoal LDA Julio de Araújo, Correia, Mananaimba, Construção Seresu Kuaicae, declara ProTidão Nato Executa Projeto no Garante Qualidade de Obranê, tamo Orçamento Nibesira é tão suficiente. O processo tem lideração, a mananaim o orçamento de novembro aqui, a companhia hito no artigo competição, a mananaim o orçamento de 52 mil. Sim, vai lá garantia, tamo né tendo lideração, a mirar assim, mas halo. Neve garantia que a taca, a mirar assim, halo, a mirar assim, sei responsável, ledo, né? A juro, se lorra assinatura contrato to loro no nulo, companhia pronto ou na automobiliza material bafatin construção, tamo duração para o projeto nedurante fulan had. Usibo Komari, Pedro Barteteli